Vamos lá, a mente é formada das nossas experiências. A gente cresce numa família, a gente cresce numa cidade, a gente tem vivências, episódios bons e ruins que vão mudando a nossa forma de enxergar a vida. Então, por exemplo, pessoas que tiveram perdas muito novas, quando ainda muito novas, ou tiveram situações de derrota ou de frustração muito intensa, tendem, por causa dessa vivência, a olhar para a vida de uma forma mais negativa. É do tipo, a minha história me mostra que o mundo não é fácil. Então, quando eu olho para possibilidades de crescimento, de conquista, talvez eu não ache que eu seja capaz de fazer isso, porque eu já me ferrei bastante no passado. Então, quando a gente fala de mente de aço, a gente fala em ajudar as pessoas a entenderem os seus talentos e entender como funciona isso. Que muitas vezes, algo que a gente viveu lá atrás, ele não quer dizer que só porque a gente viveu vai se repetir. ou também que isso não limita quem nós somos ou podemos ser. Eu posso ter nascido lá, eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, eu posso ter nascido lá no interior, lá na fronteira, numa cidade do interior que vem do agronegócio, e talvez a minha visão de mundo seja limitada. E talvez vir para São Paulo, sei lá, vir morar aqui ou trabalhar aqui, seja uma coisa muito impensada, muito distante, porque é fora da realidade conhecida. Então, boa parte dos sonhos das pessoas, das decisões profissionais, elas se baseiam não no que elas querem, mas no que elas não conseguem ter. E elas conhecem, né? É claro, o familiar é mais fácil seguir. Então, porque é menos desgastante, tem menos risco. Então, quando pensa em possibilidades, olha, pode ser milionário. Da onde que eu vou ser milionário? Não tem como. Mas isso é uma limitação, porque quando a gente vai olhar a vida de muitos que se tornaram milionários, a gente vai ver que eles começaram do zero. E o que fez eles tomarem decisões para chegar até lá, o primeiro foi acreditar nisso. Sim, o Silvio Santos, por exemplo. É, porque se eu não acreditar que eu posso ter, eu não produzo ações que me levem a ter. Mas aí existe uma questão de crença, da forma como ele vê a vida. E a neurociência colabora para mudar. Quando a gente fala em mindset, é utilizar esse mecanismo? Isso, o mindset seria a mentalidade, né? Mindset é a mentalidade. Isso, é a mentalidade. Ou seja, tudo que eu vivi me fez ter uma personalidade, me fez enxergar o mundo de uma forma. Agora, a questão é, a forma como eu enxergo o mundo me leva para onde eu quero ir? Provavelmente não, em geral não levam. Porque a gente carrega os preconceitos e as crenças da nossa família e da região onde a gente mora. A religião também influencia bastante a forma de enxergar o mundo. Então, quando eu falo sobre trabalho duro, falo sobre buscar oportunidades, de conhecer pessoas e que possam me apresentar outras pessoas para gerar clientes, qualquer coisa. Até uma, mesmo que não falo sobre empreendedorismo, né? Me arranjar uma posição de destaque dentro de uma grande organização. Se eu não achar que eu sou capaz e que eu mereço isso, eu nem falo com as pessoas. Eu nem me mostro. Eu nem, eu vou num lugar que tem gente conhecida e eu fico restrito ao meu espaço. Eu não vou lá me apresentar ou conhecer as pessoas. Então, muito do Mente de Aço tem a ver com isso. Tem a ver com a gente preparar a mentalidade para suportar as dificuldades que vão vir inerentes a essas escolhas que eu estou fazendo.